Música Sejam bem-vindos, meus queridos alunos do Pré-Enem Digital Gold. Falo agora para vocês se prepararem com a disciplina Biologia. O meu nome é o professor Rodrigo César. A partir de agora eu quero convidar vocês para juntos fazermos uma revisão de alguns dos conteúdos. Alguns conteúdos mais importantes que podem vir a ser abordados lá na prova do INEP, na prova do Enem, que é o maior objetivo de cada um de vocês estudantes para esse ano. Então, o primeiro tema que a gente vai trabalhar é o tema imunização. Nós vamos falar agora sobre os tipos de imunização. Relembrando a todos, é histórica a ideia de que doenças são cobradas pelas provas do Enem. A cada ano há a necessidade de você ter domínio das parasitoses. Quais são os agentes causadores das doenças? Como é a forma de transmissão dessas doenças? Qual é a maneira de você evitar o que nós chamamos de profilaxia? Como é que eu evito uma doença? Como é o tratamento delas também? E a necessidade de você entender como o nosso organismo faz o seu processo natural de defesa. A partir do momento que a gente entende esse processo natural, nós conseguimos entender como são os procedimentos clínicos de intervenção para que essas doenças possam ser evitadas ou combatidas quando a pessoa já estiver acometida. Então, nós vamos falar hoje sobre os tipos de imunização. O que é um processo de imunização, basicamente? É quando um organismo é capaz de produzir anticorpos contra determinados agentes causadores de doença. O nome que nós damos a esses agentes patogênicos capazes de causar alterações em nosso corpo, ou seja, doenças, o nome é antígeno. Então, nós temos uma relação íntima entre antígeno, substância ou organismo, que, ao entrar em contato com o nosso corpo, possa causar uma doença. Esse é o antígeno. Então, vamos pensar em alguns exemplos? Uma bactéria pode ser um antígeno. Um vírus pode ser um antígeno. Uma toxina, por exemplo, a toxina de uma serpente peçonhenta, essa toxina, por exemplo, que é a cascavel, acaba produzindo. Se ela entrar em nosso corpo, ela age como um antígeno. Essa substância que vai entrar, essa toxina que vai entrar, irá causar em nosso organismo um processo de sensibilização. Eu preciso que, a partir de hoje, você utilize o conceito sensibilização. Por quê? O objetivo de todo o processo de imunização é sensibilizar o corpo para que ele possa combater aquele determinado antígeno. Esse é o objetivo. Às vezes, nós não temos tempo suficiente para isso. E aí, fazemos um processo emergencial. Quando você, desde pequeno, foi vacinado, você que está me assistindo agora, com toda certeza, tenha na sua casa um cartão de vacina. Esse cartão de vacina, eu espero que esteja todo preenchido até a idade que você está. E ele tem ali a indicação de que você, por exemplo, tomou a tríplice viral. É uma vacina que permite que o nosso organismo combata vírus específicos de doenças específicas. A BCG é uma outra vacina que aí combate algumas bactérias. Então, o que acontece? Nós entramos em contato com os antígenos para que o nosso corpo produzisse anticorpos. Então, o nosso corpo foi sensibilizado. Eu preciso que você use o conceito sensibilização. Tudo bem? Olha só, anticorpo é um tipo de proteína. Vou falar de novo para vocês isso, porque há um pouco de confusão nesse sentido. Tá bom? Anticorpo é um tipo de proteína. Ela, proteína, que é responsável pelo processo de defesa. Professor Rodrigo, é só a proteína quem dá essa defesa ao nosso corpo? Não. Nós temos também células que fazem o processo de defesa. Então, as nossas defesas são formadas por células e também por anticorpos, que são proteínas. Quando você aprofunda um pouco mais nesse estudo, o que você acaba percebendo? Quando a gente fala da imunidade dada pela ação das células, o nome é imunidade celular, sem nenhum problema. Quando a imunização é feita pela ação das proteínas, aí a gente fala de imunização humoral. Esse humoral é com H. Eu vou contar para você por quê. Porque a palavra humor, ela vem do latim e significa líquido. Então, nós temos as proteínas circulando pelo nosso corpo, pela parte líquida, que seria o sangue e também a nossa linfa. Tá? Então, nesse primeiro momento, o que você aprendeu comigo? Vamos avisar? Que a nossa defesa é baseada em que um antígeno entra em nosso corpo e causa a sensibilização, a necessidade da produção de anticorpos. Anticorpos são que tipo de substâncias? Anticorpos são proteínas. Tudo bem até aí? Ótimo. Aqui algumas informações mais técnicas, tá? Eu vou acabar reprisando isso, falando mais uma vez. Os anticorpos são produzidos por tipos especiais de glóbulos brancos. Não é assim que você aprendeu um dia? Glóbulos brancos? Agora, a gente pode chamar esses glóbulos brancos, no aspecto geral, de leucócitos. A questão é que os leucócitos têm um tipo especial, que são os linfócitos. Os linfócitos do tipo B, letra B, do inglês bone, osso. Os linfócitos B é que são responsáveis pela produção dos anticorpos. Não se esqueça a relação antígeno e anticorpo. Tudo bem? Olha só, aqui eu tenho uma tabela só para você lembrar que existem cinco tipos diferentes de anticorpos. Como essas proteínas, elas são chamadas de imunoglobulinas. Olha que nome difícil. Imuno, de defesa, globulinas. Porque ela é globulosa, tá? A gente chama os anticorpos com uma sigla IG, imunoglobulinas. Tudo bem? IG, imunoglobulinas. E o que acontece? Essas imunoglobulinas podem ser de cinco tipos. Quais são eles? Representados por letras. A letra A, a letra D, a letra E, a letra M e a letra G. Então, são cinco letras. Vamos pensar nisso aqui em nosso dia a dia? Infelizmente, estamos vivendo um período de pandemia. Ok? Nesse período, muitas pessoas já foram acometidas pelo vírus. Vamos relembrar uma coisa? Você vai aprender comigo também um pequeno detalhe. O nome do vírus é SARS-CoV-2. É o nome dele, tá? SARS-CoV-2. Por que esse nome? Porque ele causa uma síndrome respiratória. Ele é do tipo coronavírus e ele é o segundo tipo descoberto. Esse é o nome do vírus. Quando você quiser falar da doença, é que você fala COVID-19. Porque COVID-19, o D significa doença e o 19 significa o ano em que ela foi descrita. 2019. Então, você vai dizer assim, o vírus da COVID-19. Ou você vai dizer SARS-CoV-2. É chato, mas é necessário. Porque, tecnicamente, os textos nos vestibulares podem cobrar isso. No Enem pode cobrar isso. Muito bem. Quando as pessoas foram acometidas pelo vírus da COVID-19, acabaram fazendo um exame. Tem o exame rápido, o teste rápido. E existe também aquele teste que nós chamamos de PCR. O PCR, para quem já fez ou para quem já viu, é aquele em que o material é coletado com uma haste que entra pelo seu nariz. Eles vão coletar um material lá atrás, na região chamada nasofaringe. Muito bem. Quando é feito esse exame, o que é analisado? Traços genéticos do vírus no seu corpo. E você confirma se teve a doença ou não. O legal é que o exame sorológico, ele pode apontar uma outra coisa. Ele pode apontar para você se você já teve as imunoglobulinas do tipo G e as imunoglobulinas do tipo M. E aí, a gente aprende que essas IgM e IgG são importantes porque, se você tiver só a do tipo M no seu corpo, é porque você está com a doença e já esteve com a doença e já curou, melhor dizendo, ou está com a doença. Agora, se você tem a tipo M e também tem a tipo G, significa que você pegou a doença. Agora, com a tipo G presente no teu organismo, significa que você foi sensibilizado e conseguiu produzir anticorpos contra ela. Mesmo que você, ao final, não consiga lembrar as diferenças entre cada uma dessas proteínas, desses anticorpos, olha a importância disso quando é feito um exame, que é um exame que todos nós vamos fazer até no máximo daqui a dois anos. Todos nós faremos, até no máximo daqui a dois anos, testes para verificar se já tivemos ou se temos a doença COVID-19. Então, os anticorpos são proteínas de defesa e são divididos em cinco tipos diferentes. Rodrigo, por que eu tenho que saber todas essas informações? Porque nós temos processos de defesa que são bastante diferentes. A sua pele é uma defesa do seu corpo. Pode ser que um micro-organismo tente entrar, mas a sua pele forma uma barreira, barreira natural. A nossa lágrima é um processo de defesa. A nossa lágrima contém enzimas que podem destruir micro-organismos que tentam entrar em nossos olhos. A nossa saliva faz isso. A nossa secreção nasal faz isso. Então, esses exemplos que eu acabei de citar a vocês são chamados de barreiras naturais. Barreiras que o nosso corpo apresenta naturalmente contra os invasores. Mas, além dessas barreiras naturais, nós temos a capacidade de produzir anticorpos contra os agentes invasores. Esses anticorpos, é que eu disse a vocês naquela hora, que ficam circulando pelo sangue, circulando pela linfa e, à medida que circulam, conseguem nos proteger contra os agentes invasores. Tudo bem? O que cai nas provas sobre esse assunto definitivamente? É essa a imagem que eu quero que você preste atenção, porque você precisa terminar a minha aula de hoje sabendo o que é cada um desses itens. Então, essa é a imagem mais importante desse nosso momento. Vamos lá? O que é uma imunização ativa e o que é uma imunização passiva? Bom, os dois nomes são muito fáceis de serem entendidos. Ativo exige uma ação do organismo. Ativo é o organismo quem produz a proteína de defesa. Quando é passivo, o organismo recebe essa proteína pronta. Vamos de novo? O que é uma imunização ativa? É quando nós produzimos os anticorpos. Tudo bem? O que é uma imunização passiva? É quando nós recebemos os anticorpos já produzidos. Rodrigo, professor Rodrigo, e aí, como é que isso vai ser útil na minha prova? Como é que isso vai ser útil no meu dia a dia? Vou fazer uma pergunta para você que está aí me assistindo agora. Você já teve catapora? Muitos de vocês vão dizer sim. Você já teve sarampo? Muitos vão dizer não, ainda bem. Você já teve cachumba? Alguns vão dizer sim. Olha só, por que a catapora é mais comum dessas três doenças? Porque a catapora é uma virose que nós normalmente pegamos quando somos crianças, desenvolvemos a doença e normalmente, isso não quer dizer que é sempre, mas normalmente nós não desenvolvemos duas vezes, é uma só. Por que que você desenvolve apenas uma vez normalmente a catapora? Porque olha que legal, você pegou a doença, o seu corpo foi sensibilizado. Se o seu corpo foi sensibilizado, você produziu anticorpos contra essa doença e agora você provavelmente não desenvolverá mais essa doença, mesmo que o vírus entre em contato com você, porque os anticorpos combatem o vírus e acabam destruindo ele. Essa é uma imunização natural, é pegar a doença, tudo bem? E ela é ativa, você pegou a doença e acabou desenvolvendo ela, tudo bem? Olha só, eu quero dar um outro exemplo de ativo, mas agora é uma imunização ativa que é a artificial. Preste atenção, nós não precisamos esperar pegar uma doença para poder dizer, eu estou imune, porque você vai ter ficado doente. Então o que a ciência aprendeu? Aprendeu que nós podemos enfraquecer o vírus, enfraquecer a bactéria, ou seja, o antígeno, ou até pegar essa peça morta e aplicar no organismo. Quando eu aplico, eu exijo que o meu corpo passe por sensibilização e produza os anticorpos contra aquele antígeno. Então, o que é uma vacina? Muita atenção agora, anote isso, tá bom? O que é uma vacina? A vacina é um processo de imunização ativa artificial. Essa é a forma de caracterizar uma vacina. De novo, imunização ativa artificial. Ela é uma forma preventiva. Nós nos vacinamos para quando entrarmos em contato com o agente causador, se entrarmos em contato, a gente não vai desenvolver a doença. Agora, existe a imunização passiva. E essa é muito legal, porque desde quando éramos embriões, feto, nós já começamos a passar por isso. A partir do momento, fase embrionária, que a placenta foi formada, nós começamos a receber o quê? De nossa mamãe, através da placenta? Anticorpos. Recebemos de nossas mães, através da placenta, os anticorpos. Isso é uma imunização passiva. Vamos entender por quê? Quem está sendo imunizado? O bebê. Nós fomos imunizados. Então, não precisou fazer nenhuma ação. Recebeu anticorpos prontos, vindos de mamãe. Ou seja, as mães protegem seus filhos desde antes deles nascerem. Tá? Vamos continuar? Nasceu a criança. Vai passar por um processo agora de amamentação. E no leite, existem anticorpos. O bebê, ao receber leite, ele está recebendo nutrientes, mas também está recebendo proteínas de defesa. Ele está sendo imunizado. É uma imunização passiva. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Exemplo aconteceu com uma turista aqui no Mato Grosso, que estava numa cachoeira, e aí uma cobra caiu sobre ela. Eu prefiro falar serpente, tá? Eu prefiro chamar de serpente. Caiu uma serpente sobre ela e acabou picando. Era uma serpente venenosa. A gente chama de peçonhenta, tá? A serpente peçonhenta picou essa turista. Ela não poderia esperar o corpo dela produzir anticorpos. Ela foi levada rapidamente para um hospital, onde ela recebeu o quê? Um soro terapêutico. O que é o soro? O soro é a aplicação de anticorpos prontos, porque é uma ação emergencial. Isso é fundamental você entender. É uma ação emergencial. Então, vamos para a diferença que o Enem cobra. A diferença que o Enem vai cobrar de vocês é isso aqui. A vacina é uma ação preventiva a longo prazo. Quer ver? Você tomou vacina quando era bebezinho e até hoje está imunizado. A longo prazo, aconteceu o quê? Prevenção. E o soro? Não. O soro é quando precisa de uma ação emergencial. É por isso que os soros, eles são assim, ó. Soros terapêuticos. Soros terapêuticos, eles contêm o que a gente pode até brincar e falar que tem uma solução do problema. S de soro, S solução do problema. Ele tem o antídoto. Então, existem nomes específicos. Só para ter uma curiosidade, se a serpente, por exemplo, for uma cascavel, existe um tipo de soro que é soro anticrotalínico. É porque é específico da cascavel. Tem uns que são polivalentes, eles são soros que protegem contra todos os tipos de serpentes, de aranhas. E aí, para você deixar bem contextualizada essa minha aula, o mesmo Instituto Butantan, que fica em São Paulo, sediado em São Paulo, que está preparando as vacinas, ele também trabalha com essa produção de soros. Então, isso aqui é fundamental para você entender. Para a gente encerrar o nosso raciocínio, eu vou lembrar a vocês que, quando a gente fala de aplicação de vacina, vacina, nós temos o que a gente chama de resposta primária e resposta secundária. Você já lembra quando você tomou vacina e sentiu uma certa febre, por exemplo? Ou você que tem filhos e que acompanhou o seu filho, seu irmão, ele tomou uma vacina e aí ele ficou por alguns dias, um, dois dias, meio febril, com uma certa sensação ruim no corpo. Essa é o que a gente chama de resposta primária. Ela demora mais um pouco para acontecer, mas ela permite que o nosso corpo seja sensibilizado, forme as células de memória. Se você, depois de vacinado, entra em contato com o agente causador, aí você desenvolve o que chamamos de resposta secundária. Atenção! O que é o sonho da imunização da população? É que nós possamos dar essa resposta secundária a, por exemplo, Covid-19. Quando todos nós estivermos vacinados, ou, e ou, né? Quando todos nós estivermos também com o que a gente chama de imunidade de rebanho, significa que isso aqui já aconteceu com todos. Quando o vírus entrar em contato conosco, nós teremos uma resposta secundária. Ela é tão intensa e tão rápida, que não permite que o agente invasor consiga se desenvolver, ou seja, você não desenvolve aquela doença. Tudo bem? Para encerrarmos, uma diferença da vacina para o soro, para a gente poder fechar em forma de revisão. A vacina, ela basicamente faz o quê? Aplica o antígeno, para que nós possamos desenvolver os anticorpos. Lembrou? Professor Rodrigo, e o soro? O soro é a aplicação dos anticorpos prontos. Isso é uma situação de emergência. A aplicação do soro é uma ação emergencial. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha tirado proveito, faça suas revisões, resolva os exercícios, e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço do professor Rodrigo para todos vocês.